Olá queridos irmãos, um bom dia, um bom dia de Deus para você irmão, um bom dia de Deus para você irmã A paz de Deus, a paz do Senhor Que o nosso Deus esteja sobre a sua vida e da sua família hoje e sempre Estamos chegando, pedindo as bênçãos de Deus sobre nossas vidas O Espírito Santo de Deus vai falar comigo, com você, trazer uma palavra de conforto ao nosso coração Que o Senhor Jesus abençoe a sua entrada, a sua saída Que Deus acompanhe em todo o seu caminhar Que as mãos do Senhor estejam ao seu redor, te protegendo E que o guarda de Israel seja sempre aquele que te livra e te guarda de todo o mal A oração da fé pode muito em seus efeitos Desejamos e pedimos a Deus família restaurada Cura de toda doença Bens multiplicados E socorro e misericórdia Hoje e sempre Deus seja louvado Deus seja engrandecido Ó Pai querido Obrigado pela noite, pela madrugada Estamos aqui diante de Ti, Jesus Para colocar este novo dia no Teu altar É o Senhor quem vai conduzir este dia Ó meu Pai, esteja comigo Me protegendo Me protegendo, me guardando Onde quer que eu esteja Pai Que o Senhor esteja ao meu redor Me protegendo, me guardando Protegendo a minha família Meus filhos A minha casa O meu trabalho O meu negócio Ó Pai querido Muito obrigado Pai O Senhor é lindo O Senhor é maravilhoso O Senhor é misericordioso Ó Pai, como eu Te amo Pai Eu Te amo demais Pai Muito obrigado Senhor Por conduzir a minha vida Até aqui Em nome de Jesus Feche seus olhos E vamos falar com Deus Misericordioso Deus Pai amado Pai querido Ó Pai, Pai do mundo Pai do universo Ó Pai maravilhoso Esteja no meu coração Pai Esteja na minha vida Me conduza Pai No dia de hoje Tudo que eu for fazer No dia de hoje Pai Esteja à minha frente Senhor Vai na minha frente Pai Guardando a minha frente A minha direita A minha esquerda Atrás No alto No mais profundo Vai me protegendo Senhor Que o muro de fogo Esteja ao meu redor Me guardando Que os Teus anjos Estejam me acompanhando Me protegendo Senhor Que toda a seta Do maligno Senhor Quebre Se destrua Antes de chegar em mim Pai Ó Pai maravilhoso Como o Senhor é maravilhoso Senhor Que as bênçãos Desçam dos céus Diretamente para a minha cabeça Diretamente para a cabeça dos irmãos Que estão nesta corrente de oração Que o Teu óleo ungido Pai Que o Teu óleo ungido Possa tocar na minha mente Possa tocar na minha cabeça Que o Teu óleo ungido Possa tocar nas palmas das minhas mãos Que o Teu óleo ungido Possa tocar nas plantas dos meus pés Que o Teu óleo ungido Possa tocar na porta de entrada da minha casa Que o Teu óleo ungido Possa tocar em todos os cômodos da minha casa Ó Pai querido Que o Teu óleo ungido Para quem tem carro Possa ser tocado no carro Para quem trabalha Possa ser tocado no trabalho Para quem está buscando emprego Que o óleo ungido Possa tocar no currículo Na carteira de trabalho Para quem está doente Que o óleo ungido Possa tocar no local da doença E curar Creia irmão Creia nesse milagre Deus faz milagre Nas nossas vidas Estamos vivos Pela graça de Deus Obrigado pelo ar Senhor Que o Senhor nos dá Obrigado pelo ar Que entra nos nossos pulmões Obrigado pelos nossos pensamentos Pela nossa mente Obrigado pelo nosso corpo físico Obrigado pelo nosso coração Obrigado pelo nosso falar Ouvir pelo nosso ver Senhor Obrigado pelo nosso caminhar Oh meu Pai Que o dia de hoje meu Pai Seja um dia maravilhoso Um dia cheio da Tua graça Cheio da Tua misericórdia Que o Teu sangue Senhor Seja derramado Sobre todo o meu corpo Que o Teu sangue Senhor Purifica todo o meu corpo Em nome de Jesus Oh Pai querido Nos abençoa no dia de hoje Nos guarda Perdoe todos os nossos pecados Senhor Corrija Senhor Tudo aquilo que for sair da nossa boca Corrija nosso olhar O nosso ver Pai Oh meu Deus Quero estar na retidão Eu lhe peço Pai Em nome de Jesus Pai querido Olhando para o mais alto dos céus Olhando para o mais alto dos céus Eu peço a Ti Senhor Nos abençoe e nos guarde Pai Esteja conosco no dia de hoje Vamos dar sete vezes glórias a Deus Em agradecimento pela vida Pela saúde e pela família Glórias a Deus pela minha fé Glórias a Deus pela minha vida Glórias a Deus pela minha saúde Glórias a Deus pelos meus filhos Glórias a Deus pela minha família Glórias a Deus pelo ar que respiramos Glórias a Deus pela proteção e socorro Glórias a Deus pela minha salvação Ajude essa oração chegar a mais pessoas Faça seu compartilhamento Enviando para familiares e amigos Em seu WhatsApp, no Facebook Vamos juntos levar a palavra de Deus A quem está precisando ouvir E receber a presença de Deus Na sua vida Se você não segue ainda este canal Siga Clique em inscrever-se Depois aperte o sininho Depois aperte todas E você vai ficar na presença de Deus O dia todo Orando conosco pela manhã A tarde e a noite Se você sentir no teu coração De abençoar este canal Vá até a descrição deste vídeo Senhor, abra os nossos olhos Abra os nossos olhos espirituais Lembre-se A última palavra vem de Deus Descanse Entregue sua vida para Jesus E diga assim Eu e minha casa Servimos ao Senhor E Jesus nos diz Eu sou o caminho A verdade E a vida Fiquem todos Na paz do Senhor Amém 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 Amém